Alô Tita Só porque somos da turma do chapéu Com uma bota, bico fino e o couro é de cascavel Não falando que a gente é faca burro Que não faça rata no mundo que sabia galopar Só porque somos da turma do chapéu Com uma bota, bico fino e o couro é de cascavel Quem manda aqui é o estranhado de botar em chapéu Calça apertada e o lito de chapéu Chega fazendo doerar Só pra provocar O sistema é pesado Mas é bruto pra gritar Quem manda aqui é o estranhado de botar em chapéu Que a moça apertada e o lito de chapéu Chega fazendo doerar Só pra provocar O sistema é pesado Nós é bruto e não é que Eu tô falando que a gente é vagabundo Que não faz nada no mundo Que só vive a galopar Só porque somos da turma do chapéu Com uma bota, bico fino e o couro é de cascavel E não falando que a gente é vagabundo Que não faz nada no mundo Que só vive a galopar Só porque somos da turma do chapéu Com uma bota, bico fino e o couro é de cascavel Quem manda aqui é o estranhado de botar em chapéu Calça apertada e o lito de chapéu Chega fazendo doerar Só pra provocar O sistema é pesado Nós é bruto pra gritar Quem manda aqui é o estranhado de botar em chapéu Calça apertada e o lito de chapéu Chega fazendo doerar Só pra provocar O sistema é pesado Nós é bruto e não é que E se assim me chora, bê E o nome da Fera Sela DJ Césia E aqui é o nome da Fera Sela Fацию E é o assim me chora Você até diz Porque você já está E assim me chora Porque você me quinta